O mistério por trás da menina da bota, gente. Vocês conhecem a menina da bota? Olha ela aqui, ó. A menina da bota dela, olha! A menina da bota ortopédica, tá bom? Ela tá aqui, ó. Pra quem não conhece, é ela. André Melo. Aí está ela. Aí está a doutora Deolani. Doutora Deolani. Deus me livre, não quero ser preso, não. Vocês já viram, gente, a menina da bota? A menina da bota é um sucesso na internet. Está viralizando demais com suas maravilhosas músicas. Músicas, danças, danças hipnotizantes. E olhares penetrantes também. Um olhar penetrante, gente. E um sorriso misterioso que nunca acontece. Nem tô com o mistério por trás da menina da bota. Vamos fazer um grande apanhadão aqui. Ai, que susto que eu tô meio olhando nessa cara. Inclusive, eu vi que alguns estudiosos estavam comparando o olhar dela. E com o término de Angelina Jolie, parece o que a gente fala. Onde Monalisa. Porque não consegue identificar o sorriso. Fica meio... E ela meio que parece a Monalisa. Parece mesmo. Ela meio que parece. Então, olha só. Por que eu decidi fazer esse vídeo aqui? Não apenas com o Guigo, mas também com o Ismael, gente. Três camponesas. Três mulheres que nascem comigo. Do interior. Todos nós aqui do interior. A menina da bota é o fenômeno do interior. Mas você é do interior desde quando? Ah, minha família é toda do interior. Calma, mas você nasceu em Carra. Mas Serena, você também é da capital. Eu nasci em Contagem. Mas a minha família é da família da mata. Enfim, gente. Temos duas interioranas e uma catana. Não, que é bizarro. Porque toda vez que a gente encontra o Guigo, a gente parece que a gente tá falando de um dialeto diferente. Caldas Novas. São as cidades que ninguém conhece. Goianópolis, Goianópolis, Goianópolis. Goianópolis, Goianópolis, Goianópolis. Goianópolis, Goianópolis, Goianópolis. Então vamos ver. Tiras todas regionais, gente. Vamos ver aqui a menina da bota, gente. Outra camponesa que foi catapultada pra fama. Mais famosa que muita artista que tá tentando há anos, tá bom? Esse daqui foi o vídeo que deixou ela no estrelato, né? Explodida, explodida. Explodida, esquece. Então pergunta. Pergunte. A menina da bota é o featuring da música? Então, o que tá, né, gente? Olha só que injusto. Belinha do forró e menina da bota tem uma rixa? E a belinha, gente? E as meninas descalças? Por que não pensaram na representatividade delas também? E a tecladista? Por que só a menina da bota? É porque a menina da bota tem mais presença. Ah, mas tem isso, né, gente? A menina da bota, ela tem o carisma. Ela se destacou em meio às outras artistas que estavam fazendo coisas aproximadas a ela também. E ela não tem culpa do público ter escolhido ela, né, gente? Ah, e antes, ó, qualquer coisa que antes da gente começar também, gente, eu não quero com nenhum comentário feio sobre a menina da bota, tá? Porque a menina da bota sofre muito hate na internet. Quando eu abro os vídeos dela, tem cada comentário feio, tá bom? Uma pessoa que traz tanta alegria pra gente. Ah, eu vejo a menina da bota. Não sei, só parece uma enviada de deuses pra trazer alegria pro povo. A menina da bota. Vai, quem é essa? É o balé, o copo de balé. É o balé da bota. O balé é coi. E essa daqui, gente, é a mãe dela. E o pessoal aí que você vê que deram 50 centavos em copo de samba. Não, é tudo família. É tudo família. É uniformizadas a menina da bota. E a bonequinha feita por Iá, bem na blusa ali, ó. É verdade, é mesmo. A menina da bota branca. E ela tá com o cabelo cacheado que ela nem tem. Não vamos criticar a família bota. Sem militância. Sem militância. Ah, mas eu acho ela tão fofinha. Gente, ela é muito fofa. Ela é linda. Ela passa uma coisa de, um ar de inocência. Não, eu tô falando não da menina da bota dessa vez, a menina do lado também. A Belinha do Forró. A Belinha do Forró, eu acho ela meio diva também. Ah, sim, também. Por mais que a menina da bota tenha, sim, o seu papel, também gosto muito da Belinha do Forró. Também, Belinha do Forró desse estúdio. Ela tem uma voz marcante e tudo mais. E a música é basicamente só ela, né? Pois é, a menina da bota ainda nem cantou. É aí que tá. A parte que viralizou foi dela falando sobre a menina da bota. Mas, a parte que a menina da bota canta não viralizou tanto assim. Não. O que viralizou foi a imagem da menina da bota. O arquétipo. Com a voz da bota. Como será que você ativa o arquétipo de menina da bota? Você pega, olha pra bota e faz... Menina da bota, menina da bota, menina da bota, menina da bota. E a Belinha do Forró, gente, cadê? Porque ela não vai pros shows, mas a música que viralizou foi na voz da Belinha do Forró. Ai, mas que bom. Tá muito novinha pra ele fazer show. É. Vai pra baixo. A melodia começou muito nova. Olha o que que deu, né? Com a menina da bota. Cadê? Canta a bota. Gente... Acabou. Quando ela vai começar a cantar, acabou. Ai, gente. Silenciaram a bota. Ela é uma cantora... Parece... A menina da bota é tipo aquele meme da mulher que tá chegando e nunca chega, sabe? Olha, ela vir daí. Ela vai vir, ela tá chegando a qualquer uma vez. Ela vai chegar. Tá chegando. E vocês acham que é brincadeira que a gente tá brincando, gente? São milhões e milhões e milhões de fãs da menina da bota. Os fãs esperando a saída da van. Tem artista brasileiro que não tem isso, tá? As únicas pessoas no Brasil hoje que conseguem causar essa comoção popular são a menina da bota. E Camila Loures também, que é o seu autor de seguraças. Camila Loures, é verdade. Tem o segurança mais do que o fã. Olha aqui, gente. A quantidade de gente. Meu Deus, é um fenômeno. É um fenômeno. E assim, olha só, pensando, ela faz tudo com esse irmão dela, né, que produz. Seria a menina da bota, Billie Eilish brasileira? Com a Ariana Grande, que tem o irmão viado. Eu acho que ela é a nossa Billie Eilish. Ele é o Phineas. Ele é o Phineas. Olha o público em polvorosa. Olha, sendo escoltada. As crianças de colo correndo. Gente, o trânsito da cidade. Olha as crianças, Billie. As crianças, gente. Com o mesmo ventilador que a Beyoncé usa na turma dela também. Olha, o mesmo aparato. Ela ainda nesse vídeo não cantou também. Cadê ela vai cantar? Tô chegando, Belinha do Fó. É que ela tá chegando aí, ela não chegou. Calma aí, peraí. Aí o show acaba. E da onde que ela é? Ela é, vamos ver aqui. A menina da bota, saiba onde mora e como vive a família. Saiba onde mora, CPF, CEP, CRPJ. Tudo que a menina da bota tem no seu nome. Olha, vê se ela não parece a Mona Lisa. Olha aqui ela olhando a gente. Sempre olhando com o olhar penetrante. É, se ela fizesse uma coisa mais assim, uma mãozinha. Olha, ela vem de área rural no interior mineiro. O tratamento dentário está redefinindo seu rosto, mas o olhar continua fixo. Ai, gente, mas achei meio shade essa matéria. Porque a prótese é dentária, ela não é ocular também. Tá um pouco tendenciosa essa matéria. De onde que ela é? No interior de Minas Gerais. A menina da bota é Maria José Mendes, de Setubinha, no interior de Minas Gerais. Toda Maria José é meio icônica, né? Se você parar pra pensar. É mesmo. Eu só conheço uma Maria José além dela. Eu também. Ih, caralho, duas? Aquela professora da Maria José. Que professora? Aquela fumante? É. Aquela que pita horrores? É. Ela falou isso recentemente, né? Maria da Conceição. Olha a menina da bota chegando no show escoltada. Gente, oito seguranças. Oito seguranças, tá bom? Ai, tadinha. Ainda não acostumei com isso. Ainda não. Gente, ela tem uma humildade que transparece no olhar. Fixo. Fixo. No olhar penetrante. Olha como ela é fofinha. Ela chega toda tímida. Tímida. Tímidazinhazinha. Dá pra ver se a fama não subiu a cabeça da menina da bota. Não, não. Subiu aos olhos. Ficaram fixos, entendeu? Ai, a gente fica imaginando o que acontece na cabeça da menina da bota. A menina toda simples do interior. De repente. Do nada. Tem que ser escoltada por segurança. Com o vídeo do Tik Tok. É uma coisa que eu tenho muito medo. Eu não queria ser, assim, absurdamente famoso. Já faz várias vezes, já. Eu tenho um pouco de medo de chegar ao lado da Marte. Existe um limite. Chegar, tipo, ai, nível de online do povo na volta da cadeia. Ai, eu quero que as pessoas vão na porta da minha cadeia assim. Se eu for presta, gente. Não, na cadeia tudo bem. Na cadeia tudo bem. Mas, tipo, a pouco de ir no shopping, não conseguir andar. Ai, nossa, realmente. Nível, tipo, Virginia. E você tem que ficar recluso. É, você tem que ter uma casa. Por isso que a Virginia tem um salão de beleza dentro de casa. Sim, pra não precisar ver o pobre na rua. Não pode sair. E as funcionárias vai a pé. Olha, ainda sem acreditar que isso tudo tá acontecendo, galera. O perfil oficial dela, né? É o perfil oficial dela. Olha, engajada. 100 mil likes o vídeo. Gente, ela é um fenômeno. Olha a multidão. É o nosso novo patatinho pra tratar, gente. E uma pergunta. Ela tem outra música? Será que é um show meio Aretuza? Que a Aretuza canta as músicas da Xuxa. Tipo, o Vini mexe a cadeira. É. Quem só canta mexe a cadeira. É. Faz várias versões. Versão forró. Pode ser que seja. Ai, eu gosto de ver os comentários. Olha, simplicidade é tudo. Parabéns, menina da bota. Não dá pra acreditar que o povo tá gritando pra essa menina. Tá vendo? Os comentários da menina da bota tem muito hate. Mas olha só, menina da bota é amargurada. Muito amada pelos fós. Vou dar um like aqui, ó. Meu Deus, como não gostar da menina da bota. E pra você ver que por mais que fosse, tipo, ela viralizou já tem um tempo, ela ainda continua. Continua. Porque os comentários são de um dia. Um dia. Olha, gente, a rixa. Cadê Belinha do forró? Iiii. Belinha do forró. As gêmeas lá que elas estão. Elas não funcionam assim a outra. Tem uma rixa. Tem uma rixa. Tem uma rixa. Olha, mas cadê o outro comentário aqui, ó. Meu Deus, como não gostar da menina da bota. A simplicidade, a paz que nos passa. Eu também. Sem ela falar uma palavra, tá? Sem ela dizer um som. Está no olhar. Ela parecendo a Anitta cantando em cima do caixote. Ah, né? A Anitta. Larissa. Ah, The Little Lattery. É a Anitta quando ela cantava no Rei do Bacalhau. Não, mas a menina da bota já está maior do que a Anitta no Rei do Bacalhau. Que é a Larissa na época, né? A Larissa. Mas não é muito difícil também. Mas vamos ver se ela vai chegar lá, né? Original? Por que é original? Porque foi antes daquele. Porque aquele que a gente viu, o clássico, é o Music Video. Ah, é? É o clipe? Não, não é o clipe. Mas é o visualizer. Ah, é o visualizer. É, não é live performance. Porque era... Era o playback, né? É o playback. Mas era uma versão, assim... Mais produzida. Mais produzida. Que é uma versão um pouco mais simples, né? Gente, eu gostei da quantidade de casca de banana jogada aí. Que o povo fizeram um lanche e falaram assim, bora, agora vamos lá gravar. Agora dança aí. Vai, em cima da casca de banana. Vem corregar com o desenho, sabe? Vai, quebra a perna. Pois é, gente. A bota engancha ali na casca de banana e cai no chão. Nossa querida menina, ela tá sofrendo muito. E olha só o comentário nesse vídeo, gente. É a melhor coisa de todas. Ela é tão séria, nem parece que se diverte. Olha o povo perguntando que país é esse. Tá chegando fome internacional. Meu Deus. Aquele... Aquele comentário em cima é que nem aquele lá. Por que que o nome dela é MC Divertido? Se ela nunca se diverte, sim. Isso aqui porque é o perfil 2. Ela tem um perfil... Olha, mas esse daqui tem um milhão e meio, por exemplo. Um milhão e meio. Meu Deus, dançando um forrozinho. Cinco milhões. E pra você ver, tantas pessoas precisam ser tão apelativas. Precisam ficar mostrando o corpo. Precisam ficar, sabe, sendo vulgares. E ela, com a simplicidade dela, conquistou tanta coisa. E é por isso que... 20 milhões de visualizações. E é por isso que incomoda. Dançando um forró com a minha querida mãe. Ah, então aquela era a mãe dela mesmo. Valoriza a família. Valoriza a família. Ela leva a família junto. Eita, nós estamos espremidos ali. Ela é que nem a sangue. É verdade. Família envolvida. Gente, esse homem só no triângulo aqui. Não. Ele com a alma vazia já. Ele tocando o triângulo como alguém que precisa disso para viver. Essa daqui é a minha participação quando precisa fazer música. A minha parte do trabalho é essa. Eu sinto ela mais feliz nesse vídeo. Eu sinto também. Olha aqui, a menina da bota. Cara paralisada, né? A mãe dela. Triste. O moço lá atrás com raiva. Eles têm a expressão de que já sofreu. Mas pior que assim, apesar de tudo, eles têm uma expressão muito marcante, né? Tem. Olha, tá vendo? Igual você falou. A menina da bota está com um semblante mais animado. Eu também achei. Sim, ela parece que está com mais vida também. Ela deve ter sofrido muito, gente. No interior de Minas. Não parei brincando. Falei sério. É sério. É sério. Eles têm um ato que já estão me anotando. Ai, quando as pessoas entram no nosso canal, eles pensam isso também. Mas eu sinto igual a ele, o Carlos. A alegria que esse vídeo transmite é contagioso. Gente, eu não sei o que tem, mas toda vez que passa um vídeo da menina da bota, eu não consigo pular. Eu fico assistindo e eu assisto várias vezes. É magnetismo. Eu fico assistindo paralisado, assim, sabe? Tipo, eu não sei o que que tem. É que assim, as vezes a pessoa nasce com humor e as vezes não nasce. Acontece. Carisma. Tem gente que não nasce. E o Matheus? Não, acho que ele nem carisma. Porque molho é uma coisa diferente. Ah, molho. Entendi, humor. Não. Pensei que você estava falando que era caricata. Um pouquinho também. Mas assim, a pessoa te atrai sem ela fazer nada, sabe? Sem existir isso. Ela tem aquela coisa que te prende. E isso não se constrói. Se você nasceu sem, morra. Às vezes a gente tá aqui em casa e chega o Matheus, sim. Eu chego. Ah, e ela tá recebendo muitas parcerias e mimos, tá gente? Onde a menina da bota passa, ela recebe um mimo. As pessoas querem um pedacinho dela. Eu já fico até com dó. Eu, se eu fosse assessor dela, ia proibir. Porque as pessoas estão se aproveitando. Estão se aproveitando mais. E a gente é muito recebido e o povo que não sabe entender o que é recebido e o que é publicidade, acha que ela tá ganhando muito dinheiro. Mas às vezes ela ganhou um palmolivo no mercado. Ganhou só um biscoito ali. E também, gente, eu fico com dó da menina da bota porque o povo... Ah, eu tô supondo aqui já. Eu acho que o povo se aproveita dela. Porque... Ela é muito defendente, né? Eu defendo. Eu defendo. E eu quero que alguma empresa grande aí venha assessorar a menina da bota, gente. Pra não passar por isso mais. Olha aqui, ó. Cadê? Raquel Brito. Esprega, esprega, assessoria. Esprega, esprega, assessoria. Aqui também, ó. Ela já tá recebendo mais um mimo no supermercado. Da Adriane Galisteu. Gente, a bolsinha dela de menina da bota. Ai, eu quero essa bolsa. Gente... É um chapéu de bota. Três mil pneus, três vindo pra frente, assim, pra ver o que que é. Gente, como pode? É uma bota de chapéu. Uma bota de chapéu. Mas faz todo sentido, tá? A bota precisava de chapéu. Porque ela é a menina da bota e a bolsa chapéu. É cowboy. Ela tá sempre de chapéu. Vamos ver aqui ela recebendo mimo? Olá, pessoal. Olha que prazer e honra encontrar aqui nos supermercados BH, na cidade de Capelinha, a famosa, a querida e a carismática menina da bota. Que prazer. A carismática. Super confortável. Vou ser aqui conosco, prestigiando aqui o stand, a barraquinha do Gema de Minas também. Tadinha, gente. Ai, gente, que dó dela. Ela tá sempre muito tímida, eu fico com muita dó dela. Não dá vontade de ir lá e falar, calma, meu amor. Eu te carrego em meus braços. No começo do canal era assim também. Tá, lógico, um presente pra menina da bota, tá? Da família Gema de Minas pra você. Obrigada, Dudu. Tá? E com certeza agora eu vou pedir pra ela o que todo mundo me pediu. Você tem que dançar um pouquinho pra gente. Aí, gente. Tirou o presente da mão dela. Tirou. E agora você quer o presente de volta e vai ter que dançar. Olha que dó, gente. Botando a menina pra trabalhar em todo lugar. A menina, ela já vai dormir. A cinturinha dela fica balançando aqui. Não, não é nem. Eu recebi de um iPhone, é tipo um biscoito. A menina nunca para de dançar. A perna dela já tá doendo de tanto dançar, gente. É tipo quando a gente fica no mar o dia inteiro e vai dormir e seu corpo fica balançando. Ah, ah. É igual você vai no pula-pula, depois você está pulando. Até que a pouco as duas botas dela vai ser as suas duas botas ortopédicas. Ai, que horror. Tá bem. Vai lá. Vai. Dança. Não. No seco, gente. Sem música. Sem nada. Sem música, gente. A menina já tá constrangida. Mas eu senti... Olha, posso falar? Ela tá sorrindo. Eu acho que depois que ela começou a dançar... Eu sinto um sorriso sem graça. A alegria veio assim. Será que? Mas eu sinto um sorriso meio de tipo assim... Mas eu sinto que ela sente que é o chamado dela. Será que ela... Que é tipo pro Juliano Floss uma terapia? Pode ser. Será que ela espanta a depressão enquanto dança? Ai, quando eu tô mal, é isso que eu gosto de fazer. Ela espanta a depressão. Eu faço assim... Nossa, a ansiedade vai toda embora. Ela cuida da nossa. E quem cuida da menina da bota? Pensa em casa. Isso! Menina da bota, supermercados BH, café Gema de Minas. Ah, é do café. O povo aplaudindo ela dançando. Parece que a gente tá aplaudindo um cachorro, que a Brenda deu um truque. Olha! Eba! Que linda! Nem pra botar uma música. Não, ficou muito constrangedor isso no circo. Ficou, ficou muito cringe. Ah, mas a minha cara... Tudo que eu faço na internet é cringe, então... Eu acho que é por isso que eu me identifico tanto com a menina da bota, sabe? Eu sou um pouco menina da bota, eu acho. Eu sou muito. Nossa, eu sou crindíssimo. Olha, esse aqui sou eu, gente, também. Sem wi-fi é complicado. Eu tô precisando atualizar meu WhatsApp. Quando eu vou pra casa da minha avó, eu fico igual a menina da bota aqui. Ai, eu adorava comer esse aqui quando eu era criança, sabe? Umbigo de banana. O que é isso? É umbigo de banana. Umbigo de banana. Você não quer comer umbigo de banana? Tem banana lá em casa. Eu vou ver se ela tá precisando de fazer uma cirurgia plástica, igual a Virgínia. Se vir com um umbiguinho redondinho. Tampar o umbigo pra não entrar. Já percebeu que o umbigo da Virgínia é redemoinho? Ele faz esse movimento assim, ó. Eu nunca percebi. De tanta plástica, de tanta limpo, o umbigo dela ficou ondulado. É sério, vocês nunca repararam do umbigo da Virgínia? Não. É um umbigo ondulado. É uma espiral? É uma espiral, de tanta limpo que ela já fez. Fora que ele é pra fora, tá? Ombigo da Virgínia é pra fora. A Virgínia não bota dançando esse tempo todo enquanto a gente fala. Ela apareceu no Metal King Tom. Gente, e o vídeo nem começou de novo não, tá? É o mesmo vídeo. Ela dançando pra dar um... Não, mas agora... Não, mas agora... Ela não é besta? Ela é idiota. Óbvio. Ombigo da Virgínia. Nossa. Ombigo da Virgínia. Ombigo da Virgínia. Veio assunto em foto. Ombigo do saco da pança? Ombigo da Virgínia. Ombigo da Virgínia. Ombigo, ombigo... Ai! Nossa! Ai, mãe, ombigo da Virgínia não. Ai, mãe. Ombigo da Virgínia não. Ombigo, mãe. Eu acho que é ombigo da Virgínia. Ela vai me pegar de novo. Ombigo da Virgínia. Cadê ombigo, gente? Quero ver. Aí, ó. Olha aí. Nossa. Olha isso, amigo. Ombigo fazendo uma volta. Nossa, tá passando fogo, cara. Pelo amor de Deus. Quanto anúncio. Gente, tá mesmo. Quem é isso? Olha, amigo. É um espiral. Ai, mas quem somos nós pra jogar? Eu vou fazer minha lipo na primeira oportunidade. Não quero nem saber. Você vai limpar o quê? Ah, eu tenho barriga de ferro. Aham. Eu tenho barriga de ferro. Eu tenho mesmo. Eu nunca consegui ter a barriga chapadinha. Eu queria ter a barriga da Virgínia. Mas, gente. Tem um grande mistério da menina da bota. É que uma das coisas que é mais fascinante dessa dela ficar tão parada é um trauma, gente. A menina da bota tem um... Eu ia falar problema. Não problema, né? Ela tem os dentes muito prejudicados, né? Uma questão. Não teve um grande tratamento bucal ao longo dos anos. Não teve condições de cuidar. Sim. Não teve condições. Ela sempre foi muito simples no interior de Minas. Sim. Provavelmente foi priorizando outras coisas ao longo da vida. E os dentes acabaram ficando em segundo plano. Então, agora, descobrindo isso, que esse é o motivo, o grande mistério da menina da bota não sorrir, decidiram ajudar ela, gente. Foi uma coisa boa, né? Gente, quando a menina da bota sorrir, os problemas do Brasil vão acabar. Não, melhor do que aquela parceria do biscoito. Pelo menos ela não teve que dançar, vamos conseguir o dente. Ah, muito melhor, né? Hoje eu vim contar aqui um pouco da minha história, né? Como foi que... Uma das primeiras vezes que eu ouvi a voz dela, tá? É verdade. Sem ser a versão dela, né? O verso dela. Ela falando, né? As primeiras vezes que eu ouvi a voz dela. Olha o Chico. O que é isso, Chico? Vou deixar, vou deixar. Também tá realizando esse sonho, né? Comer e arrumar os dentes. É isso aí. Já faz muito triste. Nossa, realmente muito triste. É muito triste, gente. Isso é uma coisa que mexe. Tipo, você acaba ficando mais triste, porque você não tem motivo pra sorrir. Eu lembro também quando eu tinha um dente bem assim, né? Pareceu um monte de dráculo adolescente. Muito encavalado. Ah, e todo mundo tem uma insegurança, né, gente? Uma ou outra. Às vezes você tem um cozinho, um bico curto igual o João. Às vezes você tem um cozinho também. Ou você tem um bico de cozinho. No caso da menina da bota, tadinha. Essa era a insegurança dela. Mas aí o lindo é que a música dela, a dança dela, trouxe a oportunidade dela de corrigir essa questão pra ela. E olha só como se fecha o círculo, porque ela ficou famosa por causa da expressão facial dela. Paralisada, sem sorrir. Aí ela fica famosa, possibilitando ela de corrigir isso, que é uma grande insegurança na vida dela. Mas agora eu tô pensando. Se ela sorrir, você vai acabar? Ela tem que manter a pose? E o carão? Mas eu acho que é uma coisa dela, né? Ela já tá há muito tempo já com esse carão. Eu acho difícil ela chegar a perder. E também se ela começar a fazer os vídeos do mesmo jeito, só que assim, ó. Vai ser uma nova era. Vai ser uma nova era. Eu tô ansioso pra ver essa nova era da menina da bota. Vai ser o segundo álbum. Vai ser. Vai ser um smile dela. MDB2. E eu tenho esse sonho, né, pra realizar. Mas não estava tendo oportunidade e não tinha condições financeiras pra estar realizando esse sonho. Mas hoje, né, com Deus na frente, eu tô com... Eu, o corte a cada meio segundo. Eu tava pensando nisso. Eu tava pensando nisso. Uma palavra, corte. Uma palavra, corte. Uma palavra, corte. Tá acostumando a dar entrevista ainda. Tá acostumando. É, ela falou. Não tô acostumado com isso. Tem menos de um mês que aconteceu. Tem. Esse boom na vida dela. A vida dela virou de cabeça pra baixo, gente. Que lindo que realizar esse sonho. Acho que ela era de ser a Karine Chaves. Me dá essa força. O que foi que você tá rindo? Um corte. Um corte. Ela é tadinha, mas aí a culpa é do editor. A menina da bota pode fazer nada que criticam ela. É magra, te criticam. É gorda, te criticam. Usa sandália, te criticam. Usa bota, te criticam. Se é magra, te criticam. Se é gorda, te criticam. O vídeo que ela postou. De novo, com os mesmos cortes. Vamos contar aqui um problema de história, né? Como foi que vocês chegam aqui? Também tá realizando esse sonho, né? Com os meus dentes. Gente, eles já fazem... A sandália é que eu não pisca. E aí, o que que ela faz? Ela reposta provando que realmente não pisca. Muito tempo que eu tenho esse sonho, né? Ela poderia piscar pra provar o contrário, né? Não, eu acho que cortaram todos os piscos dela. Cada corte era o pisco dela. Aí ela ficou sem piscar. Gente, até agora ela não piscou mesmo. Ela ainda não piscou. Piscou, piscou, piscou. Pisca se estiver bem. Ah, piscou, piscou. Ah, tá tudo bem então. A gente já pode voltar a respirar tranquilo. Ah, e é porque no final das contas, né gente? É isso. É a união, a alegria caminhando a volta atrás. Olha só. Às vezes tudo que a gente precisa é de uma simplicidade. Assim, um momento com seus amigos, com a sua família. Olha que vídeo que traz mais felicidade, gente. Olha que... Ela sempre encontra a câmera, tá vendo? A câmera busca por ela, clama por ela. É. E naquela foto da Normani, que todas as fotos ela tá olhando. Exatamente. Olha aqui. Ela olha para o espectador, por isso que a gente se conecta com ela. Pelo olhar. Dançar no forrozinho com a família é muito bom. Agradeço a todos que gostam de mim. E você não sabe a música dela? Eu acho que todas são dela. Porque é o irmão que faz. Checo, para de cheirar minha bota otopédica por dentro. Para de cheirar a menina da bota. É porque tá muito fedida. Ai, cala a boca. Ai, por essa bota, eu não quero dançar não. Nunca mais eu volto aqui. Olha que simplicidade, gente. Um vídeo tão simples, com tanta alegria. E ninguém da família da... E parecem dançarinas, porque as três estão de xadrez e ela tá sem xadrez. É verdade. É o apoio dela. É combinado. E, gente... São dançarinas da Pabllo, tá? E, somente da Pabllo, há um tempo atrás, ela tem um bando. Olha o cara de dança de novo. Ele tá aqui, ó. Menina da bota e Pabllo tem uma rixa. E eu amo que ela só tem esse passo. Mas o Michael Jackson ficou famoso com o Moonwalk, por exemplo. Ah, não, mas ele te faz com ele. Não, tudo bem. Ela tá vendendo o Moonwalk dela. Depois ela vai dançar os passos. Ela vai dançar os passos. É, a gente vai ver pra depois. Não, mas é porque... Mas é que aí que tá. Sabe a pessoa que cresce rápido demais? Começa a ser muito cobrada já de cara. Ela tá começando ainda. Deixa o tempo dela se desenvolver. E a Belinha do Forró, gente, cadê? Olha, já tem uns fãs fazendo bonequinhos da menina da bota. Eu sonho essa pessoa que faz esse boneco de todo mundo que viraliza fazer um boneco meu. Ai, ninguém fez boneco meu, sabia? Sério? O Vitor Brandão já fez um boneco meu, já. Não fez meu, fez 10 mil. Ah, não é você. Isso que eu tô falando. Ela é a botana, entendeu? Aham. Que gracinha esse negócio. Olha, ele... A parte mais importante, os olhares. Você acha que o olhar entregou? Eu acho que ela faltou um pouquinho daquele quê de susto. Eu acho que também faltou um pouquinho mais arregalado. É. Um pouquinho mais assim, ó. O dia que foi tomar água no meio da madrugada encontrou o umbigo da Virgínia na cozinha. E aí, nos comentários, gente, desse daqui fica o questionamento, né? Belinha do Forró precisa de oportunidade, sim. Talento fez sem flutura e etc. Tá vendo? As pessoas querem justiça pela Belinha, gente. E a Belinha? Aqui, ó. Mas a menina da bota não só ficou famosa por causa da Belinha do Forró? É bem assim, não. Calma aí. Ela tem o mérito dela também. É. O povo tá começando a querer instigar a rivalidade feminina. Mas é que a proporção foi muito diferente, né? Mas eu acho bom uma negra viralizando mais que uma branca. É. Reparação histórica. Uma branca criança. Uma criança. Ai, meu Deus do céu. Gente, fica aí, ó. A menina da bota pra vocês seguirem. Ela tem vários perfis. Eu não sei por quê. Não sei se o povo derruba. Ela tem Spotify? Então, ela teve um problema no Spotify. Cadê? Ela foi pirateada, gente. Aproveitaram dos hits dela pra fazer dinheiro, tá? Polêmica, menina da... A nova polêmica da menina da bota. Não, só antes um pouquinho. Não parece que ela tá usando um chapéu de mago, assim? Que ela vai me lançar um fetis. Parece. Parece. Mago no Cerrado. Então, galera. A minha da bota tem algo a dizer pra vocês. É isso aí, galera. Quero avisar vocês que pegaram uma música. Minha música que tá estourada aí. E jogar no Spotify. Então, quero pedir a todos vocês para ajudar a denunciar. Gente, então ela não tinha jogado no Spotify a música. Não tinha. Tava perdendo dinheiro. E você sabe que quando usam só a música no Spotify, você ganha dinheiro, né? Belinha do forró. Menina da bota. Da bota que dança a forró. Não, mas aí fica em questionamento. Mas é quem tem que botar a música não é a Belinha do forró. Aqui, ó. O Alexandre perguntando why. Essa música não é da Belinha do forró? Não, mas eu acho que dá pra colocar na conta das duas. Aí vai pras duas. Acho uma collab. Não sei como que funciona. Qual que é a parte dela, a música? O que ela fala na parte dela? Vendo músicas.com e a letra. Será que vai ser letra da menina da bota? Não, mas no vídeo completo ela canta. Mas o que ela fala? Não entendo. Tô chegando, Belinha do forró. Ela vim dançar na roça. Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vim dançar na roça. Cadê o vídeo aqui? Aí, ó. Com a casa da vovó, eu encontrei com a Belinha do forró. Aqui a letra. A música da Anitta. Puta, 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 puta. Olha, aí no final ainda tem, alô, nosso produtor G7. Ai, vamos ver essa parte? Vamos dançar com Belinha do forró. Ela perguntou uma coisa mais dela agora. Ela não rivaliza também. Também não. Ah, um produtor meio ruim, viu? Que ela tá fazendo mais coisas. Ai, mas ele, eu acho que tem um valor, sabia? Tem uma regionalidade, assim. Mas a hora da Menina da Bota é trabalhar com outros. Com grandes artistas gravadoras. Botaram a música no Menina da Bota. Tá na letra da Menina da Bota. Só tem uma. Eu vi nessa Menina da Bota e Belinha do forró. Olha, os prajotes, não? É um remix. É a mesma música. Só que remix é um funk, gente. Ai, a música é perigoso. Deram o direito a tonal no meu vídeo do Pé de Chinesa, tá? Com a música do Pé de Chinesa. Tinha inteligência artificial? Eu tive que tirar a música do ar, o vídeo do ar. Mentira. Tem brincadeira, não tô brincando. Ismael e Pé de Chinesa tem uma rixa. E é isso, gente. A Menina da Bota também te passa a felicidade, como passa para mim. Não se esqueça de passar lá no canal do Ismael. Sim. Porque tá saindo vídeo no canal do Ismael, no canal do Gianluca, no Matando Matheus a Grito, no Matando Matheus ao vivo e na Ismail, tá bom? Meu Deus do céu. Ih, cara, cinco, caralho. E é isso, meus amores. Gente, voltamos. Olha aqui. Acabei de descobrir. Acabou eu que falei, roubando minha piada. Acabei de descobrir por conta própria. Com os meus olhos. Com os meus olhos e os da Ismael. Com os meus olhinhos posso ver. Que botaram uma inteligência artificial para fazer a Menina da Bota sorrir. Nossa, ficou muito estranho. Ficou um pouco estranho, gente. Eu não acho que ela teria um... Mas você não acha que ela ficasse... Parece que ela soube ameaça de morte. Mas você não acha que se ela fizesse o vídeo inteiro com esse sorriso sem fechar, não ia ser fascinante também? Eu acho que ia dar um pouco de agonia de olhar para a cara dela. Esse sorriso é específico, mas é porque tem A. É, é. Vamos ver como vai ficar o sorriso dela. Pois é, porque assim fica tão assustador quando o... ...zinho do ombigo da Virgínia.